Aqui mais uma vez o professor Vanko, trabalhando com você o assunto juros compostos. Por gentileza, localizando sua postina nas páginas 58, 59, a parte que envolve juros compostos. Quando a gente fala em juros compostos, nós estamos nos referindo a transações financeiras. Todas as transações financeiras, o valor que você, por exemplo, faz um empréstimo, você denomina de capital. E aquilo que você paga ao banco, a uma instituição financeira qualquer, além do capital, você chama de juros. Neste caso, nós iremos trabalhar com os juros que são cobrados no mercado financeiro, o juro composto. O juro composto é aquele que a cobrança é feita sobre o montante. Vanko, o que é o montante? Montante é o capital mais o juros. Então, eu vou pagando mês a mês sobre um valor que vai crescente. Então, os juros compostos, ele tem como característica principal a cobrança sobre o montante. E como é que eu faço, Vanko, para trabalhar o cálculo desse tal de juro composto? A relação matemática é essa que eu estou destacando aqui para você. O juro composto é calculado como? O juro composto é calculado montante igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a n. onde M é o montante, o C é o capital aplicado, o I é a taxa, o N é o tempo de aplicação e J é o juro. Como é que eu devo proceder? Muito simples. Eu aqui coloquei a definição do juro composto. Aqui está a definição do juro composto. Para que você possa visualizar aquilo que eu acabei de falar. Nesse regime, a cada período de tempo, os juros são acumulados ao capital, produzindo assim um novo montante. Sobre esse montante, são calculados os juros correspondentes a um novo período e assim sucessivamente. Quanto mais meses, maior o valor do montante. Matematicamente falando, eu já te mostrei a fórmula, essa daqui. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a t. O primeiro exemplo que eu coloquei para a gente se situar diz assim. Determine o montante obtido por uma aplicação, efetuado num prazo de dois meses, juros compostos de taxa 10% de um capital de R$ 50 mil. Bem, para eu fazer esse tipo de exercício, eu vou usar montante igual a capital, que multiplica 1 mais i elevado a n. O meu montante será 50 mil, que multiplica 1 mais, cuidado, 10%, você vai colocar 0,1, porque você vai dividir 10%. Se fosse 20%, 0,2. Aqui ficaremos com 50 mil, vezes 1,1 ao quadrado. Um número elevado ao quadrado é multiplicar este número por ele mesmo. Então, eu vou ficar com 50 mil, vezes 1,1, vezes 1,1. Quando eu fizer esse cálculo, moçada, eu vou encontrar 60.500. Então, o montante aqui seria 60.500. Se a pergunta fosse, quanto foi cobrado de juros? 10.500. Montante é capital mais juros. Lá na sua postilha, na página número 60, ele já traz uma questão para a gente trabalhar. Sabendo que Guilherme fez um empréstimo de 4 mil a uma taxa de juros composto de 3%, responda ao que se pede. Qual o valor correspondente aos juros pagos após dois meses? Eu vou fazer esse exercício como se você não conhecesse a fórmula do montante, tá bom? Não esqueça, montante é capital que multiplica 1 mais i elevado a n. Vamos imaginar que você não lembre da fórmula. Então, eu vou fazer o seguinte. No primeiro mês, quanto é que eu vou dever? 4 mil vezes 3%. Você vai cancelar esses dois zeros. Você vai pagar quanto de juros? 120. No segundo mês, isso aqui é o que caracteriza o juro composto. No segundo mês, você não vai cobrar sobre 4 mil. Você vai cobrar sobre 4.120. Você acumula. Então, você vai fazer 4.120 vezes 3%. Cancele o zero aqui. 412 vezes 3 vai dar 1.236. Dividido por 10, 123,60. Esse aqui são os juros cobrados no segundo mês. A pergunta foi, quanto você pagou de juros? Bom, você pagou 120 mais 123,60. Você pagou 243,60. Você não, Guilherme. E na letra B ele pergunta, que valor Guilherme deverá pagar para fazer a quitação de toda a dívida? A quitação é o montante. Vai ficar quanto? 4 mil. Somado com quanto de juros? 243,60. O nosso amigo Guilherme deverá pagar 4.243,60 reais. Tudo bem? Ok, vamos lá. Lá na página 61 fala da Glenda. Glenda fez um empréstimo de 5 mil reais. Bom, então, qual é o capital? 5 mil. Banco, você tem que anotar os valores. É a melhor coisa, tá? Faz uma anotaçãozinha ali do lado. Uma taxa de 2% ao mês durante um período de 4 meses. Qual foi o valor que a dívida, quanto foi que a dívida precisou pagar para ser quitada? Isso é um montante. Montante é igual a quem? Vamos colocar aqui de novo em letras garrafais. Montante é capital que multiplica 1 mais i, elevado a n. Capital, prazo, taxa. Capital de 5 mil. 1 mais, cuidado, 20%, eu coloco 0,2. 2%, eu vou colocar 0,02, porque isso aqui é 2 dividido por 100. Qual o prazo? 4 meses. O meu montante é 5 mil vezes 1,02 elevado a 4. Quanto que vale 1,02 elevado a 4? 1,02, 4 vezes é 1,0824. Então, você vai fazer 5 mil vezes 1,0824. Quando você efetuar esse cálculo, ou seja, multiplicar 5 mil vezes 1,824, 0,824, você vai encontrar 5.412 reais. Isso aqui é o que a Glenda vai ter que pagar para quitar a sua dívida. Na questão de número 2, ele traz a Joana, ele diz assim, Joana fez um empréstimo a uma taxa de juros compostos de 5% ao mês, tá? Para quitar no dia 30 de setembro, mas resolveu quitar um mês antes. Isso significa dizer que você vai pagar menos juros, a Joana vai pagar um pouco menos. No dia 30 de agosto, ela já rejetou o pagamento. Se no dia 30 de setembro deveria pagar 1.260, qual foi o valor pago por ela um mês antes? Qual é o raciocínio que você vai fazer? Bom, eu tenho o montante de setembro, né? Que era o que ela deveria pagar. Igual a quem? Ao montante de agosto. Quando chegasse em agosto, ela ia pagar isso aqui mais quem? Mais o juro, um maisinho. Quanto que ela deveria pagar mesmo? 1.260 dividido por um valor que eu desconheço. O montante de agosto, eu vou chamar isso aqui de quê? De 100%, porque isso aqui você vai ter uma taxa de 5%. Quando eu for fazer 5%, isso aqui é 0,05. 50% é 0,05, tá? Então vai ficar como aqui? 1 mais 0,05. 1.260 sobre x. é igual a 1,05. Eu vou passar esse x para cá, e vai ficar 1.260 igual a 1,05x. O 1,05 vai passar dividindo. 1.260 dividido por 1,05 é igual ao capital x. O que eu queria buscar. Quanto que vai dar isso, Vanks? Quando você fizer esse cálculo, você vai encontrar 1.200 reais. Esse era o valor que a Joana ia conseguir pagar se antecipar 30 dias da sua dívida. Na questão de número 3, o autor diz, calcule a taxa mensal aplicada a um capital de 800 reais, emprestado a juros compostos mensais, que após dois meses, foi liquidado em um único pagamento de 1.152. Bom, meus amigos, aqui a gente vai ter que ter o cuidado de fazer o seguinte. Ô, Sirene, querida, lembrando que vocês estão próximos de voltar. capital de 800 reais, tá? O que é que a gente tem mais? Qual é a taxa? Vamos lá. Fechada a juros compostos mensais, que após tantos meses, ele quer saber qual é a taxa. Quanto foi o nosso montante? Quanto foi o nosso montante? O único pagamento que foi feito? 1.152. Em quanto tempo? Nós fizemos isso em dois meses. Então, vamos lá. Montante é igual, ó, bem grandão aqui para não esquecer, capital que multiplica 1 mais i elevado a n. Montante é capital que multiplica 1 mais i elevado a n. 1.152 é igual. Quanto é o capital nosso? 800, né? Multiplica 1 mais i, que eu não sei quanto que é. Quanto tempo? Dois meses. Eu vou pegar esse 800 e vou passar dividindo. 1.152 dividido por 800 igual a 1 mais i elevado ao quadrado. Sabe o que você vai fazer aqui? Você vai dividir 1.152 por 800. Quando você fizer esse cálculo, você vai encontrar 1,44. igual a 1 mais i elevado ao quadrado. Quando eu tenho uma expressão igual a outra elevado ao quadrado, é porque isso aqui é a raiz quadrada, ó. 1,44 igual a 1 mais i. A raiz quadrada de 144, amigos, é 12. A raiz quadrada de 144 vai ficar quanto? 1,2 igual a 1 mais i. Vamos pensar? Se 1,2 é igual a 1 mais i, isso aqui vai ficar 1 mais 0,2 igual a 1 mais i. Vamos pensar juntos? Vamos? Olha que interessante que eu vou mostrar aqui para você. Esse amiguinho aqui é igual a esse. E quem é esse 0,2? 0,2 é a taxa. Ah, que legal. A taxa é 0,2? Não. A taxa é de 20%. 0,2 corresponde a 20%. Tudo bem? Porque é uma questão muito bonita, né? Vamos fazer mais uma. Lá na questão de número 4, vou escrever aqui antes de tudo, para você não esquecer. Como é que é? Montante igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a n. Qual o preço à vista de mercadoria? O preço à vista de mercadoria é 200 reais. O Bruno pagou 100 na entrada e pagou uma segunda, uma parcela de 121 meses depois. A pergunta, qual foi a taxa? Cuidado nesse exercício. Por quê? Porque quando a gente compra um objeto, o preço dele era quanto? 200. Só o nosso assinado. Você não deu entrada de 100? Foi. Se você deu essa entrada de 100, quanto é a sua dívida? A sua dívida que você conseguiu depois de pagar a primeira parcela, ou seja, a entrada, é de 100 reais. Então, você deve 100. Você deve 100. Você pagou quanto? Olha aqui. Vamos comigo aqui. Você pagou quanto, minha filha? Você pagou 120. Pessoal, 100 é 100%. É o valor da dívida. Você pagou 20 a mais de juros. Isso aqui foi os seus juros. Isso aqui foram os seus juros. 20 corresponde a quanto de 100? 20%. 20%. Essa é a sua resposta. Tudo bem? Ótimo. Terminamos por aqui. Pedindo a você que refaça esses exercícios. Não deixe de estudar. Nós estamos em quarentena, não período de férias. Amo vocês. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.